Música Qualidade é o nosso rima, sua satisfação é a garantia do nosso sucesso. Obrigado pela credibilidade, você está conectado com a marca de qualidade MC Vídeo Gravações, filmagens com a qualidade que seu evento merece. Rua João Verâncio, 162 no centro de Delmiro Gouveia, por trás do Colégio Luiz Augusto, fones 9937-9254, 8858-5689. E-mail mcvideograve-magno-hotmail.com Qualidade é o nosso lema, sua satisfação é a garantia do nosso sucesso. Obrigado pela credibilidade, você está conectado com a marca da qualidade MC Vídeo Gravações. Música Como querer Gaetanear, tocar de mão O lua, estrela, no mar, o sol e o dão Quem sabe um dia a fúria desse front Até gerar o som Como querer Gaetanear, tocar de mão Vai no cabelereiro, no estesista Vai no dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de turista No seu plano esporte, mas não é na busca Vídeo Gravi Na caça de praia Salgachando grana Na maior gantanha Vai pra balada no seu bactar Com a sua tripa até de marco Buguesinha, 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 buguesinha Buguesinha, 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 buguesinha Tem o que quer Que o croissant Buguesinha, 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 buguesinha Vai no cabelereiro No estesista Vai no dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de turista No seu carro esporte Final de Na casa de praia Salgachando o grã Na manhã do grandaiá Vai pra balada No seu pato está com a sua tripa De malucada Buguesinha Só o filé Tem o que quer Buguesinha, buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Suque de maçã Buguesinha, buguesinha Buguesa, buguesa Eeeh Oh, oh, oh 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 Eita, Ricardo Show de bola Muito bom, muito gostoso Chega pode pedir, meu irmão Janta Janta A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RENAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre a ser expor No segundo de amor Mas sempre viver Tem que seduzir Só pra me deixar Louco Só pra ter alguém Que vive sempre a ser expor No segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre tô preso Que não desce a ser expor Meu coração Mas sempre viver Tem que seduzir Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre No segundo de amor Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão Não te procura Nem é tudo aquilo Que sonho Que sonho Mas vai embora Mas vai embora A dor Não te procura A dor é minha Não te procura Não te procura